Fala galera, esse cara é muito avarento e não faz nada por ninguém, o problema é que a vida cobra um preço e o troco é fatal, pois esse é o episódio armário da série O Gabinete de Curiosidades do Guilhermo Del Toro, então já começa com like, agora vamos recapitular? Esse velho muito velho está em casa vivendo sua vida, mas ele já está mais pra lá do que pra cá e todo dia ele se alimenta de cantinhas prontas e assiste na TV sobre a luta dos Estados Unidos com os outros países, mas esse dia seria diferente porque ele começa a cortar uma carne diferenciada e acaba tendo um ataque cardíaco e cai tortinho no chão, então aqui já podemos aprender uma coisa, quando você ficar velho a vida vai ter te humilhado tanto que se deitar é só enterrar, ainda mais se você for brasileiro. E agora vamos pro Nick que está no seu carro escutando um pouco de rádio e um cara começa a falar mal dos imigrantes do país e ele fica revoltado, porque esse pessoal fica no país e não paga impostos, e depois ele para um depósito de itens, pois hoje teria um leilão de guarda volumes, pois o dono era aquele velho mequetrefe, e Jack Canella Fina começa a levantar o leilão e começa com o valor de 50 dólares, mas Nick faz uma proposta irrecusável de 400 dólares e consegue comprar, e ninguém pensa em dar um valor a mais porque não vale arriscar, e para eles terem uma prova do que pode ter, Jack abre a porta e parecia ter muitos móveis antigos, então ele pode ter tirado a sorte grande. Oh, será que não? Nick pede para ir no escritório para fazer uma ligação, e ele estava devendo muito dinheiro a algumas pessoas erradas, e ao invés de trabalhar para pagar a dívida, ele prefere comprar esses lugares abandonados na intenção de um dia achar algo valioso para vender, e conseguir muito dinheiro, e ele é o famoso trader de armário. O problema é que o tempo para pagar a dívida estava diminuindo e o falecimento estava vindo, e Jack diz que ele não pode ficar trazendo esses problemas para lá porque eles estavam trabalhando juntos. Jack estava dando algumas dicas de qual armário comprar, e mostra que o antigo dono era um velho muito avarento e todos os dias ele chegava na frente e começava a dar alguns pulinhos, e sempre chegava com a bolsa cheia, mas voltava com ela vazia, então pode ter algo muito valioso ali. E o esquema deles é o seguinte, primeiro eles vendem por um preço, mas entre eles o valor é diferente, então se ele encontrar algo bom, eles vão ter que dividir. E ele diz que aquele velho foi dono daquele espaço desde quando o lugar foi construído, há mais de 35 anos. Foi há 84 anos. Nick sai para ver se tirou a sorte grande, mas ao mesmo tempo está chegando uma mulher desesperada, falando que não estava conseguindo abrir o armário dela, e Jack diz que como ela não pagou, então ele acabou sendo leiloado. Mas ela diz que foi um engano porque se mudou, e ela diz que só precisava pegar algumas coisas de família, como foto dos filhos e do casamento, e ele aponta para o Nick porque ele era o novo dono. Ela tenta falar com ele falando que foi um engano, e só precisava daquelas fotos, mas como o Nick era muito avarento, ele diz que não era problema dele, e começa a dizer que ela não deveria nem estar no país, porque provavelmente era uma imigrante legal que não pagava os impostos. E na boa, eu achei isso muito pesado. E ele diz que deixaria ela pegar se pagasse mil dólares, mas era isso que ela ganhava em apenas um mês de trabalho. E ele ainda manda ela voltar para o país dela. E o mais tenso, gente, é pensar que realmente existem pessoas assim, por isso que eu vou voltar para a África. Caracas. Nick entrou no depósito e percebe que estava cheio de coisas antigas, e vendendo para a pessoa certa poderia ter um bom ganho. para pagar as dívidas e quem sabe ganhar um dinheiro bom. E ele sai para pegar um carrinho, e se encontra com o Jack que estava cansado de trabalhar naquele lugar, porque tudo estava muito velho. E ele tenta dizer para o Nick deixar ela pegar suas coisas, porque ela era uma pessoa do bem. Mas como o Nick tinha um coração muito amargurado, ele começa a falar que ela nem deveria estar naquele país. E ele começa a falar que perdeu a audição, lutando pelo país e tem mais direito que ela. E Jack fica nervoso, porque ele era um canela fina, então lutou mais do que ele e ainda sofre com outras coisas. E Nick fica com raiva porque não tem argumentos. Agora ele vai pegar seus itens e consegue algumas coisas no armário da mulher. Mas no armário do velho, ele começa a encontrar algumas peças antigas que pareciam de ouro. O problema é que ele acaba encontrando algo antigo, mostrando que aquele velho escondia alguma coisa muito sombria, porque ele veio da Alemanha fugido. Então acho que vocês já entenderam. E antes de sair, ele encontra alguns móveis com alguns desenhos diferenciados e com certeza valia muito dinheiro. Mas aí que vemos que a vida não é tão fácil. Porque ele coloca tudo no carro e se prepara para sair, mas o cara veio cobrar a dívida e começa a meter a porrada nele. E quebra o carro como forma de aviso. E diz que ele tem até o dia seguinte para pagar 2 mil dólares, mas ele não tinha de onde tirar. E aquela mulher estava até aquele momento observando de longe, porque ele estava colhendo o que estava plantando. E ele está bolado porque essas coisas sempre acontecem com ele. E Jack diz que conhecia uma pessoa que gostava de coisas antigas. E quem sabe poderia o ajudar. E nisso ele vai até Helena, uma velha muito suspeita com cara de vai da merda. E ela começa a avaliar aquele candelabro, mas diz que não valia muita coisa. Mas aquela mesa era especial porque ela usava para fazer alguns rituais diferenciados. Se é que você me entende. E a velhinha ficou tão animada com aquela mesa morenaça, que começou a passar a mão e ela fica galuda e abre algumas gavetas especiais. E ali dentro ela encontra alguma coisa mais rara ainda, porque tinha alguns livros que eram extremamente raros. E as pessoas pagariam milhões para colocar a mão neles. E Nick diz que só queria uma grana para mudar de vida. E como terceiro item, ele mostra um quadro diferenciado. E ela diz que aquilo também era importante. E ela pede para ele cheirar, porque era feito de cabelo humano. E ele não entende porque aquele velho guardava aquelas coisas esquisitas. Mas Helena diz que conhece um amigo que entende dessas coisas. E enquanto ela liga para ele, Nick aproveita para ler aquele livro, mas estava em outro idioma. E haviam muitas imagens estranhas com criaturas, mas ele não consegue desconfiar de nada. Suspeito! O amigo da velha se chama Christopher. E ele chega todo animado, mas Nick só quer saber o valor e meter o pé. Porque ele precisa do dinheiro. E Christopher começa a avaliar e diz que ele poderia sair muito rico naquela noite, mas ele diz que precisava encontrar o quarto livro. Pois aquilo era uma série antiga que poderia mudar o mundo. E para ele se animar, ele paga 5 mil dólares pela mesa, cadeira e quadro de cabelo. E diz que se eles encontrarem o quarto livro, ele poderia ganhar 300 mil dólares. E ele poderia mudar de vida. Aí eu te falo, como que ele não percebeu que tinha alguma coisa de errado? Porque aquele livro poderia trazer o fim do mundo, então provavelmente ele não conseguiria gastar todo esse dinheiro a tempo. Eles estão indo para o depósito, mas começou uma chuva muito forte. E Christopher começa a dizer que sabia de tudo sobre os donos daquele lugar. Porque a família dele já foi muito rica, vendendo armas. O problema é que era para o lado errado. E a família dele estava por trás de tudo que aconteceu no mundo naquela época, porque com aqueles livros, eles conseguiam fazer rituais para manipular o mundo. De uma forma que ninguém nunca conseguiu imaginar. E no depósito, eles começam a procurar, mas não conseguem encontrar nada. E Nick aproveita para levar mais algumas coisas para o carro, porque provavelmente teria algumas coisas de valor. Mas algo estava diferente, porque o clima estava muito pesado. E do lado de fora, ele joga algumas coisas velhas fora. E até aquele momento, a mulher ainda estava esperando, porque ela não perder a oportunidade de pegar o que era dela. Quando ele volta para o armário, Christopher diz que encontrou uma porta secreta no fim do depósito. E provavelmente o que eles estão procurando estava ali. E ele diz para Nick não falar nada, porque ali pode ter muitas coisas bizarras. E lá no meio, eles encontram um boneco no meio de um círculo de ritual. Então o buraco estava mais embaixo. E se você acha que as coisas estão ruins, é porque você não viu nada. Porque Nick não liga para essas coisas, e o livro estava ali no meio. Mas quando ele pisa na marca, alguma coisa é ativada. E a criatura começa a se transformar, porque era um tipo de guardião. E nessa, Christopher acaba sendo pego. Em poucos segundos, ele é devorado inteiro. E agora, ele só pode correr, mas não tinha para onde ir. E galera, é aqui que o mundo dá voltas. Porque ele chega na saída, mas aquela velha estava esperando do lado de fora. E ele pede para ela abrir, mas ela começa a fazer cara de cínica. Porque segundo ele, ela nem deveria estar no país. E ele fica desesperado, porque não tem para onde ir. E ele tenta voltar, mas a criatura estava no corredor. E é por isso que dizem que a volta é triste. Então acho que ele virou boneco. E essa foi nossa história de terror de hoje. E é por isso que não custa nada fazer o bem para as pessoas. Então se eu puder dar um conselho para vocês, sai de perto de geral. Porque assim você não deve nada para ninguém. Então deixa o like e se inscreve com o sininho ativado. Ou o monstro das linguiças vai atrás de você. Agora vou nessa. Fui!